Eu vou testar tiktoks virais do Doors Ó, você está vendo essa foto aqui na direita? Ela é a porta 666 do Doors E véi, eu quero ver se nessa atualização do Doors realmente lançou isso aí Tá, eu tô aqui no Doors E eu tenho que dar um jeito de descobrir se tem a porta 666 Ué, porque eu tô vermelho? Não, eu não tô vermelho Tá, não sei o que aconteceu, cara Eu vou ter que ficar vermelho aí até depois E véi, eu tenho que chegar mais ou menos em um lugar específico do Doors Pra descobrir se de fato tem ou não tem a porta 666 Essa entidade gritou demais, cara, que que é isso? E véi, eu percebi que o Doors, ele tá com um problema, sabe? Ele tá com um problema de carregamento Cara, tá, tem essa porta Tá, essa aqui é a verdadeira Eu tô aqui com supervisão e também É, eu tô com supervisão e administrador Porque para ver isso aqui Eu vou precisar de administrador Tá, vamos ver aonde tá a chave Cara, a chave tá mais ou menos aqui Perfeito Olha isso, cara Esse modo super hardcore Ele tem duas portas duplicadas E também, elas são trancadas, sabe? Ô cara Ha, aí não, véi Tá, é a última porta Não, é a do meio Tá, eu tenho que tomar cuidado Porque pode vir aquela entidade, sabe? Tá É esse aqui, perfeito Oxi Por que tá virado aí as bananas? Ué, véi Que estranho, cara Passou a entidade Ai Nossa Meu Deus, cara Ah Tá, passou Suave Nossa, cara Do nada Ambuste Ai Ele voltou Nossa, ele volta muito rápido Cara, que isso Tipo Do nada Tá, parou Dessa vez realmente foi quase De fato Ui Voltou Aí, véi Ele parou Caraca, véi Ele veio um monte de vezes E, véi O pior É que foi meio Difícil De ouvir ele, sabe? Eu só tô com o fone De um lado E tals Então, cara Tá Vamos passar isso aqui logo Eu não quero brincar aqui E tals E, véi Não, sério Isso aqui tá muito troll, cara Tá, cadê a chave? Ah Caraca Tá, psiu Ele não tá aqui Haha Tá sim Olha esse cara É que assim, galera Pra você que não sabe Tem entidades que não fazem barulho Sabe? Então as chances de eu me confundir São muito altas Tá Psiu Ah, chave Que isso, cara Haha De novo não Tá, a chave tá exatamente aqui Perfeito E, véi Eu tô ouvindo um som muito estranho É tipo um barulho de entidade E não dá pra saber se é entidade mesmo, sabe? Isso aí que é difícil Tá, vamos lá, né, cara Tentar sorte Perfeito Psiu Veio outra coisa além do psiu Tá, passou Suave, cara Passou a entidade Bem tranquilo É, mais ou menos Tá, eu não posso tomar dano Não posso tomar dano Não tomei dano Ainda bem E, cara De novo Tá, eu posso muito bem Usar a administrador Pra sair daqui Mas, cara Acho que Eu vou realmente passar Sabe? Eu não tô nem aí É que assim, galera Vocês não tão ouvindo o som aí do DORS Pra evitar direitos autorais Ih, cara Que esquisito Tá, vamos passar, né? E, cara Pra ver a porta 666 Pelo que me falaram Tá, eu não tenho certeza Mas, eu tenho que chegar Mais ou menos Tá, piscou Ui Ih, cara Passou Nossa, quase doido A porta 666 Pelo que me falaram, né? Umas informações Bem duvidosas Eu tenho que chegar Mais ou menos No 30 Sabe? Agora Se é verdade Eu não sei Tá, entrei Suave Tudo sobre controle Cara Eu já perdi as contas De quantas entidades Já apareceram Sabe? Literalmente Já perdi a conta Ih, doido Tá Se eu escorregar aqui Já era Sabe? Tá, passei Suave Tudo sobre controle Eu acho Tá, nada do psiu Tá Será que vai ter o Jeff? Ué, parece que piscou Eu vou pegar essa chave Eu não sou bobo Cara O bom disso aqui É que ele vai me avisar Se tá vindo a entidade Tipo Se ficar azul Ou sumir aí A tocha Quer dizer Que tá vindo a entidade Oxe Porque tem uma banana aqui Tá, piscou Não Suave É, vamos passar Né, cara Tá, agora De fato Piscou Ó, e dá pra perceber Que a tocha Literalmente apagou Eita Caraca Esse aí Foi rápido Viu Falar pra vocês Cara E véi Eu tô ficando mais quieto É porque assim Eu tô começando a prestar mais atenção aqui no door Sabe? Tipo É que tá difícil, tá galera Falar pra vocês, cara Realmente tá difícil, cara Tá Psyu Nada do psiu Beleza Vêi Eu tô de fato falando muito mais Devagar, né cara Eu tô percebendo isso Tá Chegou aqui a parte dos olhos Oxe Que som que foi esse? Ah, tá Nossa Vêi O psiu Ele não faz mais O psiu Sabe Ai Tomei dano Não, cara Vêi Eu literalmente Tomei dano Tá, vamos lá Agora É a parte Que vem o carro Vêi Ó, tá aí o psiu Aê Vêi Pegou o carro Vamos lá, né cara Já já Vou chegar lá na porta 60 Que é a porta Que eu vou testar o mito Sabe Tá É aqui Suave na nave Tranquilo Cara, vamos lá E véi Novamente Voltou aí Os olhos Do Herobrine Sabe Olha só Esses olhos Cara Todos eles Viraram o Herobrine Literalmente E cara Eu percebi que o Doris Eles diminuíram aí O caminho E tal Tá Tamo chegando aqui Suave 45 E doido Tá 46 De novo Que isso Tá, tá, tá Deu certo Não sei como Mas Deu certo Tá, tá vindo aí O Sik Ui Nossa Ele veio rápido Que isso Como é que eu não perdi Caraca Vêi Eu não sei Como é que eu não perdi isso Eu tô achando que piscou Não, não piscou não Tá Oxi Cara Apareceu o Glitch Eu não sei o que aconteceu Mas Apareceu o Glitch Do nada Cara Eu percebi também Assim Ouvindo o som Que também veio o Rush Então Pelo que eu percebi O Sik Ele apareceu O Sik Não, né O Glitch Porque apareceu O Rush Sabe Tá, isso aí Foi bem doido Ô cara Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui então Eu vou jogar Essa granada Quero ver, cara Quero ver Se ele vai sobreviver Tá Joguei Suave Ô doido É Sobrou aqui O resto Do Figuri Coitado Ele foi Eliminado Tá, vamos Passar aqui Suave E já já Eu tô chegando aqui Na porta Que eu tenho que chegar Sabe No caso A 60 A 60 É a entidade, né Eu ouvi o som do Rush Eu não tô zoando Eu não sei Da onde que ele veio Sério Ué, cara Que esquisito Nossa Pensei que ia vir Jumpscare Sabe Que isso Tá, 53 E cara Eu tenho que chegar Aqui no 60 Porque vai ter Literalmente Psil Ué, cara Eu vi um Psil Sabe Uxi Travou Uxi Tá, o Psil Ele não apareceu Ainda bem Tá, passei Nossa Isso aqui foi Muito complicado Tá, passamos Suave E nada Do Psil Tá, piscou Piscou Sai Tá, já passou Ué, não viu nada Cara Piscou mesmo Isso aí eu tenho certeza Mas Não vi a entidade Tá, que bom Né, cara Mas, cara Na porta 60 Ué, véi Cadê a Roons Oxi O que aconteceu, cara Ué A Roons foi removida O que que deu Mas, cara Me disseram que Eu tenho que vir aqui na Roons E daí vai ter a porta 666 E, véi Pelo que eu tô percebendo Não tem, sabe Não sei o que aconteceu, cara Sério Tá, peraí Talvez seja um pouco depois Ou talvez um pouco antes, né Não sei Ai Olha, não tem a Roons aqui, tá De fato, não tem Mas, cara Talvez tenha um pouco depois, né É Tem uma pessoa que eu não queria encontrar Ha, vem aqui Oxi Não veio não Ele disse aqui Vá dormir Ha, vou mesmo Psyu Ha Achou mesmo, né Que eu ia cair Que eu ia perder Pra você Não Justamente o Jeff Ah Tem mesmo Tem a parte da Roons É Dá pra sair daqui Fazendo um favor, cara Ai Tá Primeiro Vamos localizar A chave Tá lá do outro lado Tá Isso aí não é um problema Eu acho Tá, vamos lá Beleza O Jeff não está atrás de mim Isso aí é muito bom Aí, puxei Tá, agora eu tenho que dar um jeito de voltar aqui Ó Se preparem pro jumpscare, tá Ui Quase Ó, cara Tô chegando aqui Ah, véi Eu não tenho os itens Eu não tô acreditando, cara Não Eu não tô acreditando De fato Mas, cara O que acontece Quando você vai na Roons É o seguinte Você é teletransportado Pra um jogo Chamado Survive Area 51 E véi E teoricamente Esse aí É a porta 666 Do Doors